Pensar antes de falar, sorrir, cumprimentar e nunca ficar sozinha. Nunca ficar sozinha. Pensar antes de falar, sorrir, cumprimentar e nunca ficar sozinha. Não ser feliz demais, nem triste demais, porque não posso ser antissocial, não ficar dançando demais, porque ninguém quer ver uma menina exagerada. Ok? Isso é bonita também, né? Tô todo borrado, hein? Cadê minha base? Meu Deus do céu, cadê minha base? Tô super atrasada. Tem agora que eu preciso da base? Eu não acho a base? Eu tô horrorosa. Eu não suporto me ver assim. Vai dar tudo errado hoje. E eu nunca mais vou se achar nada pra nada. Ninguém nunca mais vai querer ficar comigo, eu não queria mesmo. E pra isso eu tenho que continuar fazendo o que eu faço todos os dias, pra ser aceita, que é sufocar a minha verdade. Apesar de ela ser muito mais eu do que a pessoa que todo mundo conhece. Não é comum que eu ouça eu falar. Eu sou da própria assassina. Os espinhos em que me prego são de laceradores profundos de alma. Eu conheço o sentimento que isso traz com minhas próprias feições. Tão bem pintadas, tão falsamente verdadeiras, que eu me permito esquecer. Não. Que eu quero esquecer. Que algo habita sob elas. Não. Quero destruir cada traço torto que desenha a minha mente e o meu corpo. Até não sobrar nada. Além da perfeição. Eu vou construir uma nova pessoa. E se essa pessoa não for boa o bastante, eu faço de novo. De novo. E de novo. E de novo. Faço mil vezes.